Olá pessoal, eu vou encontrar o pessoal ali agora para as leiturinhas através de Minas, de Mamonas Vamos lá para encontrar a cura ali Lá essa internet mandando a legalização para ele Ter o direito de ele acertar Vamos encontrar lá agora Vamos nessa aí Vamos ver aí o rapaz ali orientando ele aqui, beleza? Põe aí a loira entregar essa leitura para ele aí Passar as cores lá Acertar tudo, beleza? Vamos indo aqui Chegando na entrada ali Aqui é Bahia pessoal, cidade longgarianha A localização aqui para ele Entrando aqui Cidade de chão aqui, um pedacinho Perto da cidade só A grande aqui fica uns 3km daqui da cidade Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai investir na genética O suíno também está valorizando É anima todo mundo investir na atividade, né? Mesmo com a alta dos insumos aí Do meio de sódio Mas o suíno Mas o suíno está valorizado também Então Isso aí É um ponto forte também Continua O mesmo lucro que tinha antes O suíno subiu Mas o suíno também agregou valor Então Aumenta a procura também E E aí Vai ser um ano bom Vai ser um ano bom O pessoal está entrando na atividade também Muita gente está conhecendo aí Mas Mas Viste certo Boa genética Fazer um bom manejo aí E aí O pessoal está entrando em contato Está aí para ajudar Essa questão aí É Isso aí É Isso aí Vamos aqui Vamos ligar na grande Vamos lá, né? Quero ir na grande Guarda aí Guarda aí Aê pessoal Vamos ligar o leitão dele aqui Pietran com duroca Pietran Pietran Aê Pietran Pietran com duroca Um machinho Um boleque Pietran 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 Pegada brincada já Embarcar ali pelo Aê Amigo de Minas aí Pietran 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 Aê galera Pessoal vai saindo aí Mamonas aí leap Lê Roberto Daniel Jair Jair né ele não quer muito aparecer não, mas tá aí a porcada aí, o Embré vai dar louco, amém, isso aí, isso aí meus amigos, amigos que saiu aí agora, saiu todos os animais, estou satisfeito com a mercadoria que adquiriu, rodou uma distância boa aí, mas estou satisfeito com a mercadoria que adquiriu, isso aí que a gente fala, beleza, agora vamos liquidar os animais ali, as matrizes alimentar, lavar umas baias aqui, é domingo, mas baias, agricultura, trabalha todos os dias constante, né, mas manter o pradão de qualidade e sanidade dos animais, vamos lá, aí pegada, pegar aqui pessoal, o brinco e o, botar o brinco, aparelho, aí, que galera está comendo, é domingão, lavada aí, ó, aqui saltada, O cara aí, é domingo, mas não faz limpeza, só tem limpinho, limpinho, né, aí, aí é no horário de alimentar aí hora de alimentar como é que fica aí é na hora dociosas 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 aí vamos lá né comida é ela é isso aí pessoal mostrando aí a entrega dos animais da rotina aqui no domingo vamos entrar nas matrizes aí não para né então vamos juntos aí é lembrando pessoal animais meu que estou vendo aqui na granja tem que retirar aqui leitões tem que retirar aqui é se você quiser receber animais na sua propriedade eu venho da granja você recebe animais com registro garantia com tudo certo então entre em contato comigo me conta na tela de vídeo quem quiser adquirir genéticos é quem está ajudando nessa questão aí beleza estamos juntos breve vídeos aí respondendo os amigos aí e dica de manejo sempre aí beleza estamos juntos meus amigos eu estou com Deus forte abraço